Como é que é? Eu sou o Robo e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos ver aonde? Ao card! Eu tenho aqui o meu grande amigo Joaquim Áfricas! Olá Joaquim como é que se sente? Confiante em... Ele fez-me um challenge que foi... Se ele ganhasse eu pagava o deal, mas não trouxe dinheiro, mas pronto! Senhor, depois de novo! Proguia estava boa! Não trouxe dinheiro, tenho que pagar na mesma, por isso que tecnicamente já paralei. Mas sinto-te confiante, vai-se ver. O Roberto nunca conduzi contra alguém que sabe conduzir. Senhor. Meu Deus. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí